Fala pessoal, o Chapul aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio de Mega Man X5, mais uma vez com o Zero. Calma gente, a gente vai chegar lá, com o X. Dessa vez, eu ouvi um barulho lá fora. Vamos refletar Duff McQuelen. Que nome engraçado, Duff McQuelen. Ele foi uma homenagem a Duff McKagan, o baixista da banda Guns N' Roses. E eu conheço essa música. Eu já ouvi isso em algum lugar. Pra quem percebeu, é a música de Bubble Crab, de Mega Man X2, exatamente. É um remake da música aí, ou um remastered, como fala certo. E aí, deixa eu sair daqui. Ih, já? Ok. Mais uma vida pra mim. Muito obrigado. E sim, vocês estão vendo certo. Uma fase de auto-scroll embaixo d'água. Olha só que beleza. A melhor combinação possível. Me solta. Auto-scroll. E fase aquática. Mais um, caramba. Ah, me solta esses bichinhos de Mega Man X1. Vocês já morreram no primeiro jogo, caramba. E caramba, dessa vez ele tá atacando um monte de Reploid pra ser salvo. Eu nunca fiz isso antes. Bom, eu não gosto dessa fase. Nem um pouco. Por quê? Porque ela é lenta. Ela é lenta demais. Simplesmente isso. Ela é muito, mas muito lenta. Porque ela é auto-scroll. Então você tem que esperar aquele maldito submarino ali fazer as coisas. E ela é muito lenta. E você tem que passar por ela duas vezes, aliás. Sim, não apenas uma. Porque você tem que pegar a armadura do X. E a armadura do X, ela tá... Você tem que usar a arma que você ganha aqui. Do Duff McQuelen. Então, de qualquer forma, você tem que fazer essa fase duas vezes. Então eu já faço a primeira vez com o Zero, pra ser mais rápido. E a segunda vez com o X, pra pegar a parte da armadura apenas. Aí não precisa ficar me preocupando tanto. Mas que fase lenta. Pelo menos a música é legal. Só porque é do Mega Man X2. Ok. E sim, a gente não passou nem um terço da fase ainda. Se alguém estiver contando ou qualquer coisa do tipo. Não. Acho que a gente vai começar o terço agora. Essa fase, ela é muito, mas muito lenta. Tá, aqui pelo jeito tem que estar um pouco seguro. Aliás, o que a gente ganhou do episódio passado? Deixa eu ver. O que foi? Ah, foi isso. Esse Shoryuken raio ativo aí. Esse raio ativo foi uma palavra. Bom, agora a gente enfrenta o bagulho. O Submarino. E com o Zero, como sempre. É muito fácil. Simplesmente chega aqui embaixo e... Boas. Aí vai soltar os... Os coisas dele aí. Só a gente ficar macetando aqui o botão. Sério, só macetar o botão. Tá quase lá. E foi. Um terço da fase concluída. Eu odeio essa fase, ela é muito lenta. Ah! Eu odeio fases lentas. Ah! Tá, vamos lá. Beleza. O Submarino ali vai explodindo e tudo mais. E agora a gente desce. Lá vem o rabo do Submarino agora, pra gente desviar. Sim, dá pra gente já destruir essas coisas aqui. Pra não ter encheção de saco. Na descida. Pelo menos parcialmente. Encheção de saco, porque mesmo assim... Esses técnicos vão ficar tacando umas bombas. Uns mísseis, né? Ou uns, como fala o nome técnico, embaixo d'água. Não é míssel, é... Ah! Torpedo. Exatamente, o nome técnico. Não precisa falar de jeito técnico aqui. Torpedo. Temos torpedo aqui. Tá. Só esperar mesmo. Ah! Au! Ai! Eu devia ter encostado nele. Percebi que ele tira bastante vida. Agora que eu percebi isso. Beleza. Au! Mais uma barrinha de vida. As definições de vírus foram atualizadas. Qual a dica dessa definição de vírus? Sai da tela, cara. Você tá atrapalhando. Ai, ai, ai. Ok, eu acho que eu vou ter que usar um sub-tank. Eu tenho? Eu tenho. Eu não tô afim de morrer e nem tô afim de começar esse jogo de novo. Obrigado, Avast. Até falaram no vídeo do Dream Fallen. Aliás. Imagina o Avast falar. Não, o Avast ele esperou o vídeo do Mega Man. Ai, ai, ai. Avast. Sério, ele nunca fez quando eu tava gravando. Essa é a primeira vez. De todos esses anos dessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso me acontece. Beleza, vamos subir agora. Ele é sempre falando a mesma coisa. A gente tem que seguir ela. A ilha não. A gente tem que seguir a nave. Exatamente. Ok. Ah, a gente não vai subir ainda. Aliás. Arminha aqui. Ah. Aqui pra quebrar isso aqui. Só com o Zero você consegue alcançar isso aqui, se eu não me engano. Mas faz assim. Pega um coração. Que vale mais do que dinheiro. Não, não vale não. Na verdade. Bom. Tô precisando de energias urgentes. Uh. Agora a gente cai. Bom, aqui tá a armadura. Só que a gente precisa da arma do Duff McWenny pra pegar. Então isso a gente vai ver depois. Eu espero não morrer, porque eu não quero morrer. Eu tô com a vida muito baixa. Bom, essa aqui é a última parte da fase, se eu me lembro bem. A gente tem que subir primeiro. Destruindo essas coisas aqui. Bom, a gente não precisa destruir exatamente essas coisas. A gente pode fazer isso se a gente quiser. Mas facilita. A subida. Assim. Ia. Olê. Vou pegar um pouquinho de energia. Beleza. Beleza. Isso doeu. Um pouco. Pã, 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 não. Ok. Sério, eu não tenho mais nada pra falar dessa fase aqui. Vocês já viram praticamente tudo. Não tenho mais nada de novo aqui. Ai, 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 ai. Sério, essa fase aqui é muito, muito tediosa. Muito tediante. Ai, caramba. Ai. Troca. Eu acho que eu ainda vou morrer aqui, né? É possível. Ai. Pô, a Vastia abriu de novo? Caramba. Só que dessa vez ele não vai fazer barulho. E eu vou morrer de novo. Ou melhor, eu vou morrer pela primeira vez. Nessa fase aqui. Vamos tentar, não. Porque eu não lembro como é que fazia pra derrotar esse treco aqui. Ah, lembrei. A gente tem que morrer. Exatamente. Ah, não. A gente volta aqui embaixo. Fast forward, go. Beleza, estamos aqui. Eu tinha que quebrar esse cristal aqui. Agora eu lembrei como é que eu derroto ele. Quebra o cristal e eu bato nessas coisas aqui. Sempre desviando, sempre desviando. Quebrou o cristal, bate ali naquele cristal do meio ali. Outro. Aquele outro ali. Ou seja lá o que seja aquilo. Seja lá o que seja aquilo. Ótimo em português. Vamos ver, essa fase aqui não tem mais nada de interessante pra se comentar. Simplesmente isso. Eu não gosto dessa fase. Essa aqui, com a do cara da moto. Com a do squid addler. São as piagas. Vida! 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 Como se eu precisasse. Eu já tenho nove. Na verdade, eu perdi, né? Uma. Na verdade, eu precisava até. Bom, de qualquer forma. Morra, seu coiso. Vamos logo acabar com isso. Beleza. Eu ganhei uma vida ainda. Sai na mesma. Ok. Vamos enfrentar Duff McQuellen. Que tem um nome muito engraçado, por sinal. É razoavelmente grande. Zero! Há quanto tempo não nos vemos? Eu estou aqui para segurar a área do oceano. Perto da Hunter Base. É para... Não sei o que, não sei o que lá. Ah, a enigma precisa de muito hidrogênio. Então você quer assegurar que o oceano está pronto para produzir hidrogênio suficiente. Precisamente. Precisamente. Por favor, coopere. Eu já me tornei um... Eu já fui infectado. Não devemos lutar como os velhos tempos. Um duelo. E eu não mostrarei nenhuma misericórdia. A sua nave está pronta para zarpar pela última vez. Ó, isso foi legal. Beleza. Com o Zero você simplesmente toca o telefone. Esse episódio está cheio de interrupções. É uma coisa... É uma beleza isso. Vocês estão ouvindo isso? Bom, com o Zero a gente pode simplesmente ficar batendo. E esse telefone está me incomodando. E ele está escondido ainda. Eu estou dentro do sofá, atrás das almofadas. Eu não vou lá buscar, não. Depois eu atendo. Fiquem com a minha voz. Ignorem o barulho do fundo. Ignorem o barulho do fundo. Pronto. Acabou. Cara, esse episódio está cheio de interrupções. É o Avast? É o telefone? Tá, e com isso eu já estou quase derrotando. Ou já derrotei o Duff McQuelen. Que por sinal tem um nome engraçado. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado a todos vocês que assistiram mais esse episódio de Mega Man X5. No próximo episódio nós iremos ao... Pô. Já volto. Ah, pronto. Caramba. Para de tocar o telefone. Para de tocar. Para de interromper. Para de interromper. Para de interromper. Eu estou falando. Eu nem vi o que a gente ganhou. Ah, Weapons and Life. Ok. Esse final está muito estranho. Obtido o hidrogênio. Muito bem. Só isso? Ok. O hidrogênio para Enigma. Muito bem. Vamos salvar. Claro. Opa. Salvemos. E no próximo episódio nós iremos ao... Easy Glow. Exato. Easy Glow. Onde será o nosso último Maverick. Do lado da esquerda. A qual será o último Maverick. E enfrentaremos com o Zero. Finalmente. Só falta ele. E eu vou pegar a armadura do... Do X. Exatamente. Mas isso eu já vou fazer cortando o final e tudo mais. E blá 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 blá. Sério. Eu fiquei totalmente perdido agora. Muita coisa acontecendo. Obrigado a todos que assistiram. E até o próximo episódio de Mega Man X5. E é isso aí. Fiquem com a armadura. E tals e tals. E zaz e zaz. Valeu. E tals e tals. 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 Tchau!